Oi gente, olha quem tá aqui, finalmente esse feat aconteceu, Júlia Campos. Eu mesma, infelizmente não é presencial, mas estou aqui, finalmente. Vai ser logo, amiga, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vai ser logo. Vai ser logo, e hoje estamos aqui para conversar sobre ele, Uma Mulher no Escuro, de Rafael Montes. Vamos lá, amiga, sobre o que é Uma Mulher no Escuro? Vamos lá, gente, eu sou péssima com sinopse, qualquer coisa, Tereza, me ajuda. A gente já leu esse livro tem um tempinho, mas aí, quando junta dois cérebros, mesmo que a gente tenha um neurônio só, a gente chega lá. Uma Mulher no Escuro, que é esse livro que tá parecendo azul, mas é roxo, ele conta a história da Vitória, a Vicky, que quando ela tinha uns 4, 5 anos, de idade, entrou uma pessoa na casa dela e, basicamente, fez uma grande chacina com a família dela inteira, matou geral e sobrou só ela, a coitada bonita. E aí, se passaram 20 anos, a gente acompanha ela na fase adulta, jovem adulto ali, e, de repente, ela ainda é muito perturbada por tudo que aconteceu, claro, quem não seria, até que, de repente, começam a acontecer algumas coisas na vida dela que meio que voltam pra esse momento da vida dela, onde a família dela foi assassinada, e aí ela entra numa pilha, numa neurose de não saber em quem ela pode confiar, em quem ela não pode confiar, o que que tá acontecendo, o que que não tá acontecendo. Basicamente, é isso, né? É isso, amiga, arrasou, não colocaria mais nada. Eu acho que é isso mesmo. Então, é isso, basicamente, você passa o livro inteiro perguntando quem foi, o que é que está acontecendo, quem foi, não, porque você sabe quem foi. Quando, por quê. Exatamente. Cara, só que... Ah, fala. É, eu queria falar assim, a gente sabe quem foi, mas eu, do jeito que eu sou, eu ainda duvidei. Também, também. Falei, não é. É, exatamente. Teoricamente, a gente sabe quem é, mas você fica com essa dúvida também, será que sabe mesmo, será que é agora, será que foi, enfim. Coisas de livro de terror, né? Vamos lá, amiga, o que que você achou de Uma Mulher no Escuro? Nossa, tô tentando puxar pela lembrança que aqueles áudios que a gente trocou, assim que eu acabei a leitura. Eu acho que uma coisa que foi, assim, igual pra nós duas, é que foi um livro que a gente devorou, assim. É um livro que você come com farofa, igual o preconceito da Juliette. Você come com farofa. Assim, ele é um livro curto, né? São duzentos e poucas páginas. E não dá vontade de parar de ler, assim, porque realmente o Rafael consegue te envolver ali na narrativa, e você não quer parar de ler, você quer saber o que aconteceu, e você não para de ler até o final mesmo, assim. Esse é um livro que eu facilmente recomendaria pra ler em um dia. Também. E é muito fácil mesmo de ler em um dia, porque é muito envolvente. Então, assim, o que que eu achei? Uma curiosidade. A gente já leu esse livro no começo do mês, e eu ainda não dei a nota dele no Goodreads. Eu também não dei. Eu não consegui. Eu não consegui dar a nota dele. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu gostei, algumas coisas eu achei meio assim. Aí, eu não sei, será que eu, tipo, ignoro isso e dou uma notinha a mais por ter me envolvido tanto, por eu ter ido tão rápido? Ou será que eu peço um pouco mais nos problemas que eu vi, e aí dou uma nota melhor? Então, assim, já passaram semanas e eu ainda não consegui dar uma nota pra esse livro, sabe? Sim, eu também não cheguei numa conclusão de que nota eu daria. Eu também gostei, porque acho que isso pesa muito pra mim, assim, o fato de eu ter me envolvido, ainda mais que eu peguei ele pra ler, depois eu ter abandonado um livro que eu fiquei, tipo, 20 dias tentando ler e não consegui. Daí eu peguei ele e eu falei, nossa, eu vou demorar 20 anos pra ler, porque estão numa fase, e não era fase, era o outro livro mesmo. E ainda veio esse que é, tipo, meu, você vai muito rápido. Então, eu lembro que eu fiquei até, tipo, de madrugada, assim, acordada lendo. Porque aí, você acaba um capítulo, mas você quer saber o que tá acontecendo? E ele ainda faz bem essas amarrações de final de capítulo, começo de outro, né? Então, você quer saber o que tá acontecendo. Como tudo, o Rafael também tem vários plot twists, você fica esperando, você sabe que ainda vai ter alguma coisa. Tipo, acontece uma coisa, você fala, mas ainda tem livro pra acontecer, então não é isso. Então, você vai esperando, assim. Mas também tive alguns problemas, umas coisas que eu não sei se... Acho que talvez isso seja uma grande discussão, talvez sobre o terror, sobre o suspense, enfim, não sei. Livros policiais, tipo, qual é, pra mim, né? Qual é o limite de uma coisa que você pode falar por ser assustadora e ser verossímil? E qual... E quando isso passa pra um lugar, tipo, meu, não precisava, sabe? Então, o meu problema com esse livro é meio que esse, assim. Tipo, o final, eu fiquei, meu Deus, calma, precisava. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, né, que a vida é uma bosta, então talvez precisasse. Ao mesmo tempo, será que precisava? Então, eu ainda tô na sua dúvida também. Tá, eu acho que é muito... Fala, fala. Então, eu só ia falar que foi o primeiro livro do Rafael que eu li, né? Eu nunca tinha lido nenhum outro livro do Rafael Montes, e não li nenhum outro ainda, mas quero ler outros. E eu acho que foi uma boa introdução, assim, porque foi algo que deu pra eu entender o estilo da... da narrativa dele, de como ele escreve, e me deu vontade de ler outras coisas. Então, eu acho que por isso já foi uma leitura, assim, super válida. E, falando isso, não quer dizer que eu não gostei do livro. Eu gostei do livro, mas aí, como tenho ressalvas, não sei que nota dá. Dina, é, isso. Concordo, assim... As nossas ressalvas são diferentes, eu acho, assim. Sim, eu também acho. É isso que eu acho que vai ser uma conversa sobre, porque, enfim, vamos ver. Veremos. O que eu ia falar, na verdade, agora, eu acho que esse é um dos livros mais difíceis de conversar, sem dar spoiler. Porque, assim, todo o contexto do livro é o que acontece e o que você vai descobrir em relação à Vitória. O porquê aconteceram os assassinatos 20 anos atrás e o que está acontecendo agora. Neste momento. Quem está na vida da Vitória agora. Isso. Então, assim, acho que nossas coisas gerais, assim, um livro rápido, um livro envolvente bom. Tem algumas ressalvas, diria que tem alguns gatilhos também, mas isso já é meio que esperado, acho que dos livros do Rafael e livros, às vezes, de terror até no geral, né? Então, com isso em mente, não sei se vocês gostam desse tipo de livro ou não, se vocês pretendem ler, talvez seja o momento de nos deixar. Se vocês querem saber... É, eu acho que, assim, se quem está assistindo agora quer um livro legal para ler, tipo, no Halloween, que vai dar aquele... aquela sensação de envolvimento. Tipo assim, eu sou muito fã da Guilherme Flynn. Eu já li todos os livros da Guilherme Flynn, que escreveu Garota Exemplar, é... Objetos cortantes. Objetos cortantes, lugares escuros, o adulto, tal, tal, tal. Amo. E pode parecer absurda a comparação que eu vou fazer agora, mas eu senti que o Rafael tem o mesmo estilo dela no que você falou de amarração de capítulo. De quando você termina o capítulo, você precisa ler o próximo. Então, se você gosta daquele tipo de história que realmente vai se deixar muito envolvido, é um livro que eu indicaria, sim. Como você disse, tem gatilhos, e se eu pudesse fazer uma ressalva, assim, sem spoiler, eu acho que a maior falha do livro, para mim, são que alguns personagens são meio rasos, assim. Eu acho que justamente pelo livro ser curto, e ser tão, assim, acompanhando a história desde o começo frenético, faltou um espaço de desenvolvimento dos personagens. Mas, novamente, eu gostei do livro, não é algo que atrapalhou a minha leitura, até porque eu li esse livro em uma sentada. Então, eu realmente indicaria para quem gosta de livro frenético, de que te envolve, que você devora, e até descobrir a solução do mistério. É, eu concordo com os personagens. Acho que também tem um pouco de, tipo, ele não se aprofunda para a gente, para não dar resposta também, talvez, né? Sim. Então, a Vitória é o personagem mais trabalhado, que é a nossa principal, é quem a gente está acompanhando. Acompanha, aham. Os que estão ali ao redor é meio que todo mundo, é superficial para você duvidar e, né? Duvidar e não duvidar de todo mundo ao mesmo tempo. Tentar entender. É, então, concordo. É, e até o final, assim, por ser um final rápido, também não aprofunda nos personagens que a gente descobre, né? Profunda, mas não aprofunda, assim. Enfim, aprofunda num, num... Como vou falar? Tem essa... Vai, vou fazer... Você consegue, amiga, vai. Você consegue. Vai, vai, vai. Tem um exemplo de pânico, vamos ver, para quem gosta de filme de slashing. A gente sabe que tem o Ghostface, então tem essa entidade. É meio que a mesma coisa aqui nesse livro. Tem a entidade que é o... Qual é o nome dele? Não tem o nome da pessoa. O Pichador, isso. Então tem a entidade que é, tipo, o Pichador. É, só um parênteses. Esse assassino desse livro é chamado de Pichador, porque quando a família da Vitória foi assassinada, ele Pichou o rosto dos familiares dela com uma tinta preta. Tinta preta. Então ficou conhecido como Pichador. E... Tem essa... Como você disse, tem a entidade, o Pichador, né? É, então eu acho que, por exemplo, essa entidade é bem trabalhada, né? Porque tem o diário dessa entidade, essa coisa que até a gente descobrir quem é, isso é bem trabalhado. Mas depois, pra quando isso é solucionado, como se fosse... Depois que a gente tira a máscara, né? Tipo, tirou a máscara do Ghostface. Daí não foi tão... A criatura é bem trabalhada. É bem trabalhada. A pessoa dentro da criatura, talvez nem tanto. Isso. Mas eu acho que é um bom livro, também aconselharia. Eu acho que é um bom livro pra começar a Rafael Munches, por ele ser rápido. E... É, por ele ser envolvente. Você acha que ela é uma boa escolha, assim? Mesmo que você não tenha escolhido, eu te obriguei a começar por esse. É. Acho que é uma boa... Eu não sei como, assim. Não, total. E, assim, como você disse, tem gatilhos, né? É um livro pesado. Não tem como falar que é um livro pesado. Só que eu diria... Que foi o que eu comentei com você. Se você já é acostumado a ler livros de terror, livros de thriller, talvez não seja tão pesado. Não deixa de ser pesado, mas, assim, não vai ser algo que você nunca viu antes. Tudo bem. Porque quando eu tava lendo, eu cheguei num ponto ali que eu falei, será que é isso? Aí eu acho que eu até te mandei um ódio. Falei, Tereza, eu acho que eu sei o final, mas eu não sei se o Rafael Munches é tão degenerado quanto eu. Porque eu fiquei pensando, se fosse eu escrevendo esse livro, eu daria um final bem parecido com o que ele deu. Então, quando eu cheguei naquele ponto ali que eu meio que comecei a suspeitar do final, eu falei, será que o Rafael Munches é louco igual eu nesse tanto? De fazer uma barbaridade dessa? Resposta, ele é. Sim! Isso foi até uma surpresa boa pra mim, porque eu sempre vi todo mundo falando que a escrita do Rafael Munches é super pesada, mas eu falei, cara, eu truco. Eu duvido que ele vai tão longe assim. Ele vai. Eu fiquei feliz, porque eu gosto de uma história mais pesada e ele serve. Beleza, vamos lá. Então, acho que agora a gente vai entrar em spoiler, gente, porque cansei, tá? Agora vamos rasgar o livro inteiro. Vamos rasgar o livro, é isso. Tá, então vamos lá. O Pichador... Eu quero falar que o nome dele é Tomás, mas eu viajei. Puts, viajou. Santiago. Santiago. Da onde eu tirei Tomás? Eu tava pensando Simão e Silas. Santiago foi a pessoa que matou lá na época, já descobriram, prenderam um cara, prenderam lá 20 anos atrás. Daí daqui, 20 anos lá pra frente, ela tem um amigo suspeito, um psiquiatra suspeito. Um psiquiatra suspeito. Conhece um cara suspeito. Ou seja, todo mundo suspeito. E... Só que aí um dia ela volta pra casa e... tá pichada a parede dela e ela fica puta merda, fudeu. É daí que eu abri na página agora e ia pouco do trem pichado na parede. Aqui, ó. Tá escrito, vamos brincar. É isso. Vamos brincar. Olha isso, gente. Bem cringe. Vamos brincar do quê, meu filho? Deus me livre. O que você quer brincar? Stop? Uno? Beijo da caixeta. O que você quer fazer? Cara, daí... Enfim. Tem isso, aí ela surta, fala, fudeu, vou morrer. Ele voltou pra mim. É isso. E aí ela vai começar a tentar ir atrás pra descobrir onde tá esse cara que tava preso. Só que eu acho que é importante a gente falar também que, tipo, não é porque apareceu essa pichação na parede dela que ela começou a ficar paranoica. Ela nunca foi bem, assim. Ela nunca foi uma pessoa tranquila, assim. É, acho que ninguém também, assim, dou até todos os créditos pra ela. Sim, por favor. Então, assim, ela sempre... Ela sempre... É, ela sempre... A pichação não foi um gatilho pra paranoia dela. Foi um gatilho pra ela começar a investigar quem... Se, tipo, se o Santiago sai da cadeia, se é ele que tá indo atrás dela, o que que tá acontecendo, enfim. Isso. Basicamente, ela descobre que ele saiu da cadeia, ela vai atrás até do pai dele, enfim, eventualmente. Ela recebe, chega nas mãos dela, um diário do Santiago. Da época... Da época, é. É, um pouquinho antes do crime, né? Uns anos antes do crime. É. E aí, a gente vai acompanhando, tipo, ela meio que tentando fazer essa investigação por si só. E esse diário do Santiago, que é o que vai dando pra gente uma luz, né? O diário do Santiago é uma das coisas que eu mais gostei do livro e uma das coisas que eu mais achei perturbador no livro. Porque, assim, é muito ruim. Eu sou uma linda donzela. E é muito ruim estar na cabeta de um menino de 11 anos. Já seria normalmente um psicopata... Exatamente. Já seria normalmente. E agora, sabendo que esse menino de 11 anos vai se tornar, é pior ainda. Então, assim, é muito desconfortável. Mesmo quando ele tá narrando, assim, as coisas mais corriqueiras do dia a dia dele, é muito desconfortável ler o jeito que ele fala das coisas, o jeito que ele pensa, assim, já dá pra perceber que tinha alguma coisa errada ali. Sim, e ele... Eu sinto que ele vai se transformando, na verdade, né? Porque, assim, ele era um menino normal, entre aspas. É, o Santiago, ele já tinha um pouco... Já trazia um pouco de trauma da mãe dele, né? Que a mãe dele tinha falecido, ele morava com o pai e tal. Só que, no começo, assim, ele é um menino entre aspas, como você disse, normal. É, e aí ele conhece dois meninos na escola que são meio delinquentes juvenis, e no começo fazem bullying com ele, daqui a pouco eles viram amigos, daqui a pouco vira o festival de merda sem fim. E a gente vai vendo eles causando ali e outras coisas acontecendo. Então, a gente vai descobrir, mais ou menos, a cabeça desse cara, e por isso que eu falei do negócio do Goldface, né? Por esse diário. Porque o que acontece? Parte do pressuposto de que é esse cara que saiu da... esse Santiago que saiu da cadeia. Da cadeia. E que voltou a rondiar ela e tal. De alguma maneira quer terminar o serviço que ele começou há 20 anos atrás. E que ele começou e que ele fez metade, né? Porque ele amputa uma pessoa. É, quando a gente fala que ela sobreviveu, não quer dizer também que ele não tentou matar ela. Ele tentou matar ela também. Ela que não quis morrer. Mas ele tentou matar ela. Mas, assim, eu não lembro direito. Posso estar errada. Pelo que eu entendi, ele teve uma... Ele não quis matar ela. Ele não quis. Ele escolheu não matar. Você acha? Mas ele tentou antes, sim. Acho que justamente por causa do link que ele faz no final, inclusive. Pode ser. Eu não tinha pensado nesse lado, mas pode ser mesmo. Porque, assim, o que eu tinha entendido é que ele... Achou que ela ia morrer e ela não morreu. Ah! Entendi. Mas também, mas pensando por esse lado, ele deveria... Se ele tivesse achado que ela ia morrer, ele teria pintado o rosto dela, né? Ele não pintou. É, então, eu acho que no meio do caminho ele meio que se arrependeu, falou, tipo, deixa quieto, sabe? É, verdade. Faz sentido, faz sentido. Mas nesse meio tempo ele machuca tanto ela que ela tem que amputar uma perna. E aí ela não tem uma perna, enfim. Não sei por que eu falei isso, mas tem isso também. E também, e tipo, um pequeno detalhe, não sei por que tem isso no livro. Se fosse... Não muda, não sei se foi uma tentativa... Assim, eu acho muito importante ter representatividade de pessoas deficientes, mas assim, eu acho que não fez nenhum jus. É uma diferença. não que todas as histórias de pessoas com deficiência tenham que trazer alguma coisa sobre a deficiência, só que essa deficiência dela é introduzida na história como se fosse alguma coisa, digamos, além. Eu acho que ele usa isso pra justificar a falta de autoestima dela. Tipo, acho que assim, ela tem um problema de confiar nas pessoas, mais uma vez, dado todos os créditos, também teria, depois de tudo que ela viveu, tipo, ela é muito traumatizada, então ela não deixa ninguém entrar na vida dela, assim. Mas pra além disso, eu acho que ela, isso é uma coisa que fisicamente, talvez na cabeça dela, façam as pessoas associarem ela ao crime, porque tem isso também, né? O crime é meio... Na minha cabeça, talvez eu associo o Rafael Montes também ao crime da Suzane Richthofen por causa do filme, mas na minha cabeça teve um pouco disso, tipo, foi um crime que ficou conhecido, que as pessoas conversaram lá atrás, do lugar onde aconteceu, da menina... Que ela na casóia escreverem um livro sobre... Exatamente. Então, é uma coisa que, tipo, acho que é uma coisa que pra ela associariam ela ao crime, se ela deixasse o exposto. É o que ela tenta esconder... Aham. Ela tenta esconder. É o que ela tenta esconder. Mas também concordo que não é nada relevante. Enfim, né? Que faça tanta diferença pra história. Pra história. E história, não sei mais falar. É... Ih, mas não tá eu e você, amiga, fudeu. A dicção da gata. Ah, a dicção da gata que nunca teve, nunca existiu. Enfim, daí... Por isso que eu falei do negócio da construção da entidade, mas não tanto do que a gente descobre. Da pessoa, é. Porque, assim, você fica pensando, tá, mas não vai ser, tipo, não vai ser um cara X que aparece, às vezes, pra puxar a casa dela e a gente não tá vendo ele em outro contexto. Tipo, é impossível. Então, você fica tentando entender quem é a pessoa e se é a pessoa mesmo que, tipo, por exemplo, se prenderam um menino certo lá no passado... Aham. Até, assim, muito perto do final do livro, eu tava cogitando fortemente deles terem prendido a pessoa errada e o Santiago não ter nada a ver com isso. E que, em algum momento, ia aparecer o Santiago adulto falando, cara, eu saí da prisão, não tem nada a ver com você, não sou eu que tô fazendo nada disso. Então, isso, se a pessoa que está fazendo isso agora é a pessoa que fez ou é uma pessoa que tá tirando com a cara dela, tirando com a cara dela, enfim, tem todas essas questões. Mas aí a gente descobre que é o Santiago, sim, que foi ele que fez no passado e que ele voltou no presente, mas existem alguns plot twists, né? É. Não tem muito mais o que falar, acho que a gente pode falar disso. Ah, acho que sim. Tá, então, vamos lá, qual foi o meu problema com o livro? Vamos chegar ao grande reviravolto. Santiago começa ali nos diários falando que ele gostava de uma menina, mas aí o amigo dele, enfim, acho que a gente não falou ainda dos amigos, acho que a gente conversou em off com os amigos. Não, a gente falou que ele conhece os amigos delinquentes, que é Igor e o Gabriel. Isso. O trio do mal é o Santiago, o Igor e o Gabriel. Exatamente. Daí ele gostava de uma menina que o Igor pega, enfim, mas eles ainda são adolescentes, ele descobre o que é masturbação com os meninos. Eles não são nem adolescentes, assim, eles são 11, 12 anos e eles falam constantemente sobre masturbação e é... Delícia. Desconfortável. Mas é um bom artifício do Rafael botar isso no livro, mas é desconfortável. É desconfortável, é mesmo. Mas enfim, eles... Prossiga o seu pensamento. Tá, eles eram os três, daí eventualmente o... o Santiago começa a gostar de outra pessoa, daí... É, foi basicamente o Santiago gostava de uma menina, aí o Igor fica com a menina e nessa ocasião foi tipo numa festinha num acampamento deles e tal, o Igor fica com essa menina, o Santiago fica muito triste, aí ele sai correndo pra fora de lá e aí quando ele tá lá do lado de fora chega uma menina pra conversar com ele que ele chama de Rapunzel. E aí... Rapunzel, 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 Rapunzel. Isso, aí ele dá o primeiro beijo com essa menina nesse dia e aí ele fala sobre o pinto dele que ele tem ficado duro com 11 anos, gente, você nem tem pinto, cala a boca. Traumatizado. Mas enfim... Mas aí ele começa a falar desse Rapunzel, 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 e essa obsessão que ele tem pela Rapunzel e esses encontros que ele tem com a Rapunzel porque não foi só... Que são todos secretos, né? Todos encontros secretos e que são... Encontros Então, assim, todas as vezes que ele descreve a Rapunzel fica muito óbvio que é uma pessoa mais velha uma menina mais velha. Não é uma menina de 11 anos. Eu acho que no primeiro momento que ela aparece uma das primeiras coisas que ele fala é que ela tem peitão. Então você já pensa opa, é uma menina mais velha. É, mas na minha cabeça, por exemplo, a gente teve essa percepção diferente também. A Ju já foi mais velha mais velha. Eu pensei velha. Eu mais velha pra mim era, tipo, 16, entendeu? Porque eu sou o quê? Não, eu já fui no 20 e tanto, 30 anos. É, eu fui no limite ali do terceiro colegial, entendeu? Que foi nesse momento que eu pensei será que o Rafael Montes é degenerado desse ponto? Porque num dos, sei lá, segundos, terceiros encontros, terceira vez que o Santiago cita a Rapunzel, eu pensei numa pessoa. Eu falei, eu acho que a Rapunzel é essa pessoa. E aí, quando eu falei, posso falar, né? Pode, pode. Na hora, tipo, numa das terceiras vezes, terceiras vezes que o Santiago cita a Rapunzel, eu pensei, eu acho que a Rapunzel é a mãe da Vitória. Que é a professora, era a professora na escola. Era a dona da escola, né? Ela era a dona e o marido, o pai da Vitória, eles eram donos da escola, que os filhos estudavam. Então, na hora que ele começou a falar de Rapunzel, 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 eu falei, cara, eu acho que é a mãe da Vitória. Que foi o momento que eu falei, não é possível que o Rafael é maluco. Porque se fosse eu escrevendo esse livro, eu faria ser a mãe da Vitória? Sim, eu faria ser a mãe da Vitória. Aí eu pensei, será que o Rafael vai fazer isso? E sim, ele fez, era a mãe da Vitória. Era a mãe da Vitória. E aí, só que assim, ele, claro, tem outras coisas no meio que acontecem, então a Vitória descobre que ela tem uma tia que ela nunca viu que foi melhor nos Estados Unidos, que teoricamente era uma... A tia era a supervisora na escola. É, então ele coloca de propósito pra você desconfiar de que era essa tia, que teoricamente teria uns 17, 18 anos ali nesse meio tempo. Mas ao mesmo tempo você pensa, porra, aparece essa tia do nada, muito conveniente ser essa tia também, né? Essa tia, é. Então tem essas coisas. Enfim, eram os quais. Ele não deixa na cara de que é a mãe da Vitória. Ele dá outras alternativas pra não ser a mãe da Vitória, mas no final das contas realmente é a mãe da Vitória. É, isso não passou. Não passou pela minha cabeça em um segundo sequer, tipo, jamais. Mas assim, mais uma vez, a Júlia é muito mais thriller do que eu, né? Pra mim, jamais. Por isso que eu fiquei muito horrorizada. Porque quando você descobre, tipo, é muito pior do que mais. É muito pior. Porque assim, a mãe... Isso me surpreendeu também. Foi algo que eu fiquei... Calm down, né? A mãe abusava desses meninos, tipo, não só do Santiago. Do Santiago. Porque você descobre que ela ficava com basicamente todos os alunos dessa escola. Meninas, os meninos. Incluindo o Gabriel e o Igor. Inclusive, o Igor morre nessa escola. Que é uma coisa que... O Igor vai pichar na parede falando que a... Ela chama Sandra, não é? Eu acho que sim. Esse nome não é isso. Porque eu chego que ele... Porque eu lembro que a tia chama Sofia. E aí eu acho que a mãe chama Sandra. Porque nessa parte a gente ainda não sabe quem que era Rapunzel. E o Igor morre porque ele tava pichando na parede, tipo assim, você é uma puta S. Aí ele ia escrever Sandra, só que aí o Santiago empurra ele antes dele terminar de escrever. Tipo, você não vai falar mal da minha Rapunzel. Empurra ele e o menino morre. Só que aí ele chegou a pichar só o S, né? Então aí a gente fica nessa coisa da Sofia, Sandra, Sofia, Sandra. É, quem é? Quer dizer, eu nem pensei na Sandra. Pra mim é, sei lá. Enfim. Sofia, qualquer... Sorriso. Sei lá, qualquer coisa. Você é uma puta sorriso. Exatamente. Qualquer bosta. Enfim, daí você descobre que era a mãe que abusava de todos os alunos num lugar dentro da casa deles, ou seja... Na garagem. Eu, né? Na garagem. Que tinha um buraco onde o pai assistia. Filmava. Filmava e colocava a Vitória pra assistir também. Bebê. Quatro anos. E o irmãozinho dela. O irmãozinho também. Via? Eu não lembrava dessa parte. Via. Via. E... Então, assim... Isso foi muito além do que eu tava esperando. Porque no meio do livro eu já sabia que era a mãe da Vitória. Mas de que, tipo, era toda uma organização criminosa. De, tipo, assim... Eles terem montado um lugar na garagem pra ela abusar sexualmente de crianças da escola enquanto o pai, que era o diretor da escola filmava do outro lado da porta e botava o neném pra assistir. E aí, depois ainda, a tia da Vitória que é a única... O único laço familiar dela ter visto tudo isso. Tipo, assim... Quando os pais morreram ter visto as fotos visto os vídeos que os pais dela fazendo das crianças sendo abusadas e não... E ter queimado as fotos isso foi um outro livro de um erro. Na verdade, tem duas coisas, né? Tem a tia que ela descobre que é dos Estados Unidos que, na verdade, a tia tenta contar, né? Isso, tem duas tias. Tem duas tias. É uma tia tia e uma tia avó. Isso. Então tem a tia avó que é veia, que é quem ela cuidava. Era o amor da vida dela que basicamente criou ela depois que os pais morreram. Basicamente não. Criou ela. Basicamente o último laço familiar que ela tinha na história era a tia avó. Tipo, ficou... Ai, vai manchar o nome da nossa família. Vou fingir que nunca aconteceu. Nossa, velha... Essa que eu falei que viu as coisas quando eu é a tia avó, não é a tia dos Estados Unidos. E a tia dos Estados Unidos, ela era abusada e fugiu? Ela era abusada. Ela conta... Nossa, isso... Isso foi um que me descaralhou, assim, ela contando... A cena que ela conta pra Vitória, tipo... Quando ela foi morar lá, porque ela era meio que uma filha bastarda. É. Do avô com uma prostituta. Então, quando ela foi morar com o meu irmão dela, que é o pai da Vitória, ela conta que a tia começou a deitar com ela na cama. Verdade. Lembrei. Depois ela começou a tocar ela e aí ela pedia ajuda pro irmão dela. Não era tia? Olha lá. Lá os familiares me confundem, hein? A cunhada. A tia não era? Ah, pra cunhada e a cunhada. Não. A cunhada... Não, a mãe da Vitória é a cunhada dela. Ela é a irmã do pai da Vitória. É, mas era ela que fazia. Então, ela não pedia... Era a cunhada que fazia. Não, é porque eu tava chamando de tia. Não era a tia dela, era a cunhada. A cunhada dela começou a deitar com ela porque ela era criança e a cunhada adulta. Isso. E começou a deitar com ela e tocar nela. Aí ela foi pedir ajuda pro irmão. Isso. Foi pedir ajuda pro irmão. E aí ela descobriu que o irmão ficava lá na porta assistindo os abusos. Daí ela foi tentar contar pra tia avó. A tia avó falou você é uma mentirosa, não sei o que, estragou o nome da família. Então, todo mundo sempre via ela como uma também delinquente, uma pessoa rebelde e tal. Então, na primeira chance que ela teve, ela fugiu, casou com um gringo e vazou. Inclusive, queria um churro. Estados Unidos. Por favor. Daí, por isso que ela nunca mais apareceu, mesmo pra salvar a sobrinha, porque ela também era traumatizada. Enfim. Então, era assim, toda uma cadeia de abusos. abusos incestuosos dentro das tias ser abusada pela mãe da Vitória e os pais da Vitória abusaram os alunos da escola e que, na verdade, o assassinato que o Santiago cometeu foi pelos abusos. Mas, assim, eu imaginava que ele teria cometido, quando a gente descobre que eram os pais da Vitória que cometiam os abusos, eu imaginava que o Santiago teria cometido os assassinatos no sentido de, tipo, ele ter compreendido que ele sofreu os abusos e de vingança. Mas não foi. Foi vingança pela Rapunzel, pela mãe da Vitória, se envolver com outras pessoas também. É, e também porque ele, né, ele cresce. Ele chega numa idade que ela fala não quero mais você. Não quero mais você. E aí, tipo, eu acho que é quando ele tá com 16, né? É, por aí, 16, 17, né? Quando ele tá com 16, 17 anos ela não quer mais porque ele não é mais criança e ela gosta de crianças e essa pessoa fala caralho. E aí ele vê, ele descobre que ela se envolvia com todas os outros, se envolvia, abusava de todas as outras crianças da escola e que aí ele não servia mais pra ela e aí ele mata a família. Ele mata a família de raiva. E aí, pelo que eu entendi, ele deixou a menina viva, a criança, e é por isso que ele volta também no futuro, porque ela tem os cabelos da Rapunzel, tipo, o cabelo da mãe, doente, todo mundo doente nesse livro, gente, não tem um que salva. E é isso que eu falei, pra mim, isso foi muito doente, porque eu falei, gente, pelo amor de Deus, essa menina não teve um minuto de paz que ela sofreu a vida inteira porque alguém assassinou os pais dela na frente dela, no fim, nem os pais dela eram gente, nem a tia avó, nem a tia que fugiu, tipo, ninguém, não teve uma pessoa que prestou. Porque aí, depois a gente descobre que o quê? O amigo dela que ela tem há mais tempo é o Santiago, que tá fazendo... É, que é um amigo que ela conheceu era o Santiago, então, tipo, o Santiago estava do lado dela o tempo todo. E, tipo, assim, a gente já imaginava que o Santiago estava ali naquele círculo, que era ou o Arroz, que era o melhor amigo dela, ou o psicólogo, que era um psicólogo bizarro, ou o cara que ela conhece, que ela começa a se envolver, Jorge, o Jorge, que ela começa a se envolver amorosamente. Aí a gente descobre que o Santiago é o Arroz. E quando a gente descobre que o Santiago é o Arroz, a gente não descobre que o Santiago é o Arroz, na verdade. Porque a primeira pessoa que se revela como um envolvido nessa história é o psiquiatra dela. Que ele bate na tia avó dela, tipo, quando a tia avó fala que sabia, o psiquiatra avança nela e tem uma treta. Então, quando acontece isso, a gente fala, meu Deus, o Santiago era o psiquiatra esse tempo todo. Aí o psiquiatra tá tentando matar ela, não sei o que, aí o Arroz chega e salva ela. O Arroz chega, salva ela, mata o psiquiatra e leva ela pro hospital. Então a gente fala, beleza, acabou essa bosta de vida da Vitória, agora vai ficar tudo bem. O Santiago era o psiquiatra e agora tá tudo certo, o Arroz tá levando ela pro hospital. Só que não. Isso é uma coisa que eu não esperei nem por um segundo. É verdade, também não imaginei que seriam duas pessoas envolvidas. Porque é nesse momento que a gente descobre que são duas pessoas. Mesmo sabendo que era um trio de amigos, eu nem por um segundo imaginei que os dois sobreviventes, o Santiago e o Gabriel, tivessem envolvidos nisso juntos. Então aí que a gente descobre que na verdade o psiquiatra era o Gabriel, o amigo de infância do Santiago, que também foi abusado pela Rapunzel, que também ficou louco depois, ele virou um tipo assim, um abusador, um estuprador, ele foi internado num hospital psiquiátrico, o Santiago conseguiu fazer ele fugir, e aí eles se infiltraram, os dois se infiltraram na vida da Vitória. Então assim, tinha três, vamos pôr, tinha quatro pessoas na vida da Vitória, certo? O Arroz, o psiquiatra, o Jorge e a tia-avó. A tia-avó sabia de tudo desde o começo, sabia de tudo tipo dos pais dela, não sabia dos três caras, mas sabia da bosta da vida dela desde o começo. O Arroz era o cara que matou a família dela inteira, e o psiquiatra era o cara que também foi abusado pela mãe dela e que estava ajudando a infernizar a vida dela desde o princípio. A única pessoa que sobrou na vida dela era o Jorge, que também não era uma boa pessoa, que se envolveu com ela porque queria escrever um livro da história dela. Então assim... Tipo, isso que eu falei, coitada, ela é muito fodida. Não tem ninguém? Não tem um, entendeu, que sobrou. Então é isso que eu fiquei, tipo, até que ponto vai, gente? Isso é dos pais, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu entendo que existem pessoas pedófilos no mundo, sei lá, mas porra, tipo, isso eu fiquei muito nervosa que eu falei, será que se precisava? Tipo, e aí a Ju falar, meu, eu pensaria nisso e tal, isso existe, isso acontece em livros, mas para além que esse, eu falei, bom, então, talvez eu que não esteja acostumada a ler, sabe? Mas tipo, surreal, aí a gente descobre que o... Todo mundo da vida dela é fodido, tipo, daí quando a gente acha que vai estar tudo bem que o Arroz salvou ela, mano, o Arroz leva ela lá para um lugar de tipo... Para a casa. Para a casa, né? Para a garagem. Para abusar dela. Porque na cabeça psicótica dele, ela aparece com a mãe dela, a Rapunzel, e a Edith Barra, a Rapunzel dele, está de volta para ele. E lá já está o Jorge preso também, porque ele também perdeu o Jorge, porque ele vai ligar para ela de mim, né? É. E ele abusa dela lá, não sei o que, no fim, eles conseguem matar o Santiago, matar, prender, não lembro mais. Matam, eles matam. Matam, e a gente descobre que o plano do Santiago sempre foi infiltrar os dois, e o Gabriel fazer o papel do psiquiatra para colocar na cabeça da Vitória que ela podia confiar no Arroz, que eles podiam namorar. O grande plano era namorar com a Vitória. Tipo assim, o cara fez tudo isso, colocou um psiquiatra infiltrado para o psiquiatra infiltrado manipular a Vitória a ponto dela se apaixonar pelo Arroz, que na verdade era o cara que assassinou a família dela. É isso, menina. Espero que vocês tenham gostado. Então, assim, é isso. Mas como a gente... A única grande crítica que eu tenho, e realmente é algo que me incomoda, é esse plano burro, que tudo bem, é um plano de uma cabeça psicótica. O que eu não consigo aceitar é a ideia de que o Gabriel, que é um cara que desde, sei lá, os 17 anos está internado no hospital psiquiatra, porque ele estuprou e abusou sexualmente de várias mulheres, de repente ele conseguiria fugir desse hospital psiquiatra com a ajuda do Santiago e passar por um psiquiatra, se passar por um psiquiatra por tanto tempo. Como é que um cara que ele... É, porque não é tipo maluco, né? É tipo anos. Não, anos. Ele foi psiquiatra da Vitória por anos. Como é que um cara maluco consegue se passar por um psiquiatra de uma maneira tão vida digna por anos? Não, e uma pessoa que é abusadora. Abusadora, estuprador, compulsivo sexual. Que nunca pôs um dedo na Vitória. Nunca pôs um dedo na Vitória e se passou pelo psiquiatra dela com louvor por anos. Assim, isso a gente pode conversar. Não sei se é porque foi o jeito que eu imaginei ou se o livro dá essas pistas. Tipo, pra tentar despistar a gente. Mas na minha cabeça o psiquiatra era senhor. Tipo, não... Senhor! Não é? Então, assim, foi muito bizarro pra mim quando tipo, ai, do nada é o Gabriel que tem a mesma idade do Santiago. Que a gente sabe... Tipo assim, na minha cabeça o arroz tinha... Ela fala que o arroz... Primeiro ponto que eu quero destacar outra coisa que a gente tinha esquecido. A Vitória tem 24 anos e todo mundo na vida dela... Todos os amigos, todas as pessoas que ela se envolve amorosamente, todo mundo na vida dela tem 30 e tantos, 40 anos. Então, por exemplo, no começo ela fala que o arroz tem mais de 30. Eu acho que ela fala que o arroz são uns 35. Ela tem 24. O arroz tem uns 35. Aí, o Jorge tem tipo 40. Por aí, é. E todas as descrições do psiquiatra, pra mim, ele tinha uns 50. Pra mim também, tipo 50, 60. Nem por um minuto eu imaginei que o psiquiatra e o arroz tinham a mesma idade. E eles têm a mesma idade, porque eles estudaram juntos. Uhum. É, então, isso que pra mim foi uma coisa também, porque eu falei, bom, eu posso ter simplesmente criado um estereótipo de psiquiatra na minha cabeça e esse estereótipo na minha cabeça é um cara de 50, 60 anos. Mas você crê esse estereótipo e você crê esse estereótipo? Ou será que ele realmente dá a entender o tempo inteiro que ele é mais velho pra gente não, em momento nenhum, sabe? Uhum. Respeitar que é ele, assim. Isso foi uma falha pra mim, tipo, exatamente. O Gabriel e o Santiago têm a mesma idade. Então, assim, ela tá com... Não que seja impossível, óbvio, porque não é. Mas, tipo, ela tá com um psiquiatra então que tem 35 anos, tipo, 36. Tipo, na minha cabeça do jeito que ela falava dele era um senhor, o jeito que ele conversava, né? Sim. O jeito que ele fala, os conselhos que ele dava, não o conselho de uma pessoa de 35 anos, não é o jeito que o Arroz fala. Ah, tudo bem. Não, é o jeito que... Mas... Mas... E também como? É, da onde vai ser uma gás? Como que um maluco? Como que um maluco? O cara ficou preso. Preso. A vida inteira. Enfim. É isso. E eu quero fazer uma crítica que é estúpida, é uma coisa que provavelmente só eu vi, mas é porque eu sou louca da cabeça que quando eu tô lendo thrillers, eu quero adivinhar, eu quero entender. Então, eu presto atenção nos mínimos detalhes. E eu tenho uma grande crítica a fazer. Hum. Que foi o que contribuiu pra grande parte das minhas teorias estarem erradas. Mas você já... No primeiro capítulo... Sim, Marisa, no primeiro capítulo, quando é o assassinato, a Vitória fala sobre os cabelos... O assassino estar em cima dela e os cabelos cacheados do assassino em cima dela. Então, eu já registrei aqui. O assassino tem cabelos cacheados. Em alguns... Vários capítulos pra frente, ela encontra uma foto dos três meninos e o Santiago tem cabelo liso. Então, na hora que falam tanto que o Santiago tem cabelo liso e eu registrei na minha mente que o assassino tinha cabelo cacheados, foi nesse momento que eu cravei com certeza absoluta que não era o Santiago que era o assassino. Eu falei, não é. Porque o assassino tinha cabelos cacheados e o Santiago tinha cabelos lisos. Mas isso não tinha absolutamente nada a ver. Foi uma fanfic que eu criei na minha cabeça. É, mas é um erro bizarro, né? Tipo, pelo amor de Deus. Pode ser que, assim, o cabelo dele estava molhado e ficou anelado, anelado de suor e não sei o que. Mas, assim, na minha cabeça, foi... Na minha cabeça, assim, eu falei, nossa, o Rafael é muito... Olha aqui, ó. O Rafael tá dando as dicas no cabelo. Porque ele deu a dica da Rapunzel no cabelo. Tem uma cena que eles falam sobre os longos cabelos da mãe da Vitória e aí a menina do... A namoradinha do Santiago chamava Rapunzel. Eu associei e falei, grandes cabelos da mãe da Vitória, Rapunzel, abusadora, mãe da Vitória. Aí você me põe, cabelos cacheados do assassino, cabelos do Santiago. Eu falei, eles estão me dando dicas de cabelo novamente. Não era. Quando escreveu um thriller vai ser a dica de piercing. Não era dica de cabelo. Não era a descrição de cabelos, no fim, então. É, isso eu acho que é um ato falho mesmo, assim, ato falho. Não sei se foi uma coisa que passou. Mas, assim, é muito bobo. É muito... Tipo, não é algo que eu acho que tire o mérito da escrita do Rafael e da história. Só foi algo que eu me agarrei com todas as coisas da minha existência e que não era nada. Ah, mas é que eu acho que é importante. Porque é isso, exatamente. Tipo, é diferente. Bom, eu já acharia um erro em qualquer tipo de livro. Mas nesse tipo de livro que é justamente isso, a gente está procurando dicas, é que eu sou chonga, né? Eu não pego nada. Então, assim, pra mim, qualquer merda, eu faço. Ainda mais que eu não gosto de descrição, então, geralmente, eu leio rápido, assim. O que eu não devo fazer mesmo. Ainda mais um livro de thriller, eu não deveria fazer, né? Mas eu faço, sendo bem honesta. Então, assim, eu acho uma falha. Eu acho perigoso, mas entendo também que, tipo assim, isso é uma falha e não é do Rafael só, né? Do Rafael, mas e a pessoa que revisou, que editou, tipo, cadê? Todo mundo ali, né? Então foi uma coisa... Ou que é isso, a gente não entendeu essa descrição, talvez tenha a ver com o que você falou de tudo. Ou realmente passou por mais de uma pessoa, né? Enfim. Miga, mais alguma coisa? Não, eu só quero dizer, sim, que, tipo, nessa parte com spoiler, eu acho que a gente foi tão passional no... Em como o livro é pesado que pode ter dado a entender que a gente não gostou do livro. A gente gostou do livro, tá, gente? A gente gostou do livro. Ele é pesado, tem ressalvas, por isso que eu ainda não decidi se eu vou dar quatro, três estrelas pra ele. Provavelmente, não sei ainda. Mas... Não, cara, não consigo decidir. Ah, é difícil. Eu odeio dar estrela por causa disso, porque também pra mim é muito difícil. Eu odeio. Eu queria que tivesse como colocar, tipo, lá no Goodreads que eu li o livro e colocar, tipo, assim, gostei. E não gostei. E não gostei. Pronto. Ou gostei médio. E esse é um que eu daria gostei, tipo, que eu gostei. Eu também. Eu não sei te dizer se eu gostei quatro estrelas ou se eu gostei três estrelas, mas eu gostei. E com certeza eu vou ler mais coisas do Rafael. Leia. Leia Suicidas, que é o melhor dele. Leirei. Gente, então é isso. Comenta aqui embaixo se vocês já leram, o que vocês acharam, quais foram as suas teorias, se vocês acertaram que nem a Júlia, se vocês não acertaram porra nenhuma que nem eu. Nunca tenha feito muitas teorias, mas assim, não cheguei nem perto de acessar. Tudo certo. É isso, miga. Muito obrigada por estar aqui. Eu te agradeço por ter sido convidada. Adorei. Sempre. E se vocês não conhecem a Júlia, vou deixar todos os redes dela e o canal dela aqui embaixo. Corre lá, porque ela é perfeita em tudo o que ela faz. Então, valeu muito a pena conferir. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, miga.